Palma 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 Pepepeperoda roda roda Caranguejo bechimpere Palma 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 Pepeperoda roda roda Caranguejo bechimpere Caranguejo não é peixe, caranguejo bechimpere Caranguejo só é peixe Na enchente da maré Ora palma 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 Ora pepepe Alexandre roda roda, roda Caranguejo bechimpere Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, pé, pé Ora roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Roda, 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 caranguejo, peixe, é Roda, 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 caranguejo, peixe, é A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e dedo obediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e dedo obediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente Yee-haw! A dona aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente A dona aranha desceu pela parede A dona aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente Você sabia que agora ficou mais fácil de encontrar os produtos da GiraMili? Acesse nosso site www.giramili.com.br E surpreenda-se com a Mili Store Envio para todo o Brasil Mili Mili, beijos pra você! Por boletinha, tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti, 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 perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau Boletinha, tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti, poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau A GiraMili tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa Poti, poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, 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 pau A GiraMili tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa Poti, poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau, pau Olá, milha amigos Vamos juntos aprender o ABC? Então embarque no trem E venha viajar pela transsiberiana E transmongoliana Mili, milha beijos A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você Já aprendeu o ABC? Vamos cantar de novo? Sim! Então vamos lá, hein? Todos agora! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, D W, X, Y, Z Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G Now I know my ABCs Next time won't you sing with me Next time won't you sing with me Next time won't you sing with me Mamãe e papai Os brinquedos da GiraMili Já estão à venda Nas melhores lojas e sites De todo o Brasil Acesse nosso site www.giramili.com.br E surpreenda-se com a Mili Store Envio para todo o Brasil Seu filho merece essa diversão Mili, Mili, beijos pra você Vamos juntos para a selva A GiraMili encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa explorar E canta amigo para a gente ver E canta coisa para aprender A GiraMili mostra pra você Vamos lá, eu e você Na casa da GiraMili Sempre tem o seu leão Ele é o rei da selva Rouge quando abre o bocão Tem a furiosa sua zebra Seu hipopátano e o tucão A GiraMili tem tantos amigos E todas as mãos Eu faço com são Uma uê, uma uá uá uá... Uma uê, uma uá... Uma uê, uma uá uá. Uma uê, uma uá uá.... Vamos juntos para a selva giramile encontrar Vamos ver onde ela mora, sua casa escorar Tem tanta amigo para a gente ver, tem tanta coisa para aprender A giramile mostra pra você, vamos lá eu e você Vamos lá Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Mili-mili beijos pra você E não se esqueça de dar o seu joinha